Bem-vindo ao Lutodai, o futuro das finanças descentralizadas e uma plataforma emocionante de jogos. Junte-se a nós enquanto exploramos um conceito inovador que une loterias com tecnologia descentralizada, oferecendo oportunidades empolgantes para jogadores e investidores em todo o mundo. Nota importante, investir em ativos criptográficos e mercados de NFT desenvolve riscos, incluindo a possibilidade de perda do capital investido. As informações compartilhadas nesta apresentação têm apenas fins informativos e não constituem aconselhamento financeiro ou de investimento. Não endoçamos nem recomendamos ações ou produtos específicos. A indústria global de jogos carece de uma plataforma abrangente para jogadores em todo o mundo. O Lutodai tem como objetivo preencher essa lacuna criando a primeira plataforma mundial de jogos, atendendo a jogadores em todos os continentes. Com um tamanho de mercado anual de aproximadamente 450 bilhões de dólares, o potencial de crescimento e oportunidade é imenso. O Lutodai é uma plataforma inclusiva disponível em principais blockchains, alcançando mais de 1 bilhão de usuários em todo o mundo. Nossa plataforma opera em blockchains populares, como BSC, Ethereum, Polygon, Tron e Ultron, garantindo ampla acessibilidade. Com o aplicativo Lutodai disponível na Google Play Store e na App Store, nos conectamos com 3,6 bilhões de usuários móveis, demonstrando nosso grande potencial. Experimente a emoção de jackpots enormes no Lutodai, que cativarão a comunidade de jogadores. Priorizamos a segurança dos dados e fundos de nossos usuários. A plataforma do Lutodai adere aos mais altos padrões de segurança, verificados por auditorias externas de terceiros pela Certique. Além disso, a Chainlink garante a máxima segurança e transparência em nossas operações. Desfrute de uma ampla seleção de jogos na plataforma Lutodai, atendendo a preferência de cada jogador. Desde loterias clássicas até jogos de cassino, bingo, keno, mercados de previsão, corridas de cavalos, corridas de cães, roleta, apostas, poker e jogos de raspadinha, nossa plataforma oferece uma experiência abrangente de jogos. Durante nossa fase de pré-venda, estamos empolgados em oferecer NFTs Gamingoob disponíveis no valor de 30 milhões de UST. Esses NFTs concedem a copropriedade de todo o software do Lutodai e uma parcela da receita com base na alocação de seus pontos totais de participação na receita. Por exemplo, 50% da receita vai para o prêmio, 10% vai para a participação na receita e o restante cobre os custos operacionais, marketing, indicações e recompra e queima de ULX. Escolha entre 7 NFTs Gamingoob disponíveis na fase de pré-venda, com preços variando de 100 UST a 30 mil UST, cada NFT oferece o potencial de pagamentos substanciais, com um retorno máximo de 8 vezes o investimento. Espere pagamentos diários com base no NFT que você adquire, como o LTTG Ergamingoob, que oferece um pagamento diário de 36,5 UST. Esses pagamentos são influenciados pelo número de bilhetes vendidos e pelo estágio em que você adquire o seu Gamingoob, maximizando o seu potencial de ganhos. Para oportunidades exclusivas, explora os Gamingoob super raros de edição limitada, como o Mystique Lyon e o Magico Unicorn, proporcionando retornos substanciais de até 10 vezes o investimento inicial. Junte-se ao LTTG no início da fase de pré-venda para melhorar seus pagamentos diários. Cada estágio de pré-venda oferece níveis variados de pontos de participação na receita, variando de 100% no estágio 1 a 10% no estágio 6, garantindo uma proporção maior de participação na receita. Ao comprar um Gamingoob NFT durante a pré-venda, obtenha direitos de renovação infinitos. Depois de atingir o pagamento máximo, você pode recomprar seu Gamingoob NFT e continuar ganhando recompensas, incluindo o pagamento máximo e bónus da pré-venda. Calcule suas potenciais recompensas diárias com base nas vendas de bilhetes, preços dos bilhetes e pontos de participação na receita do seu Gamingoob NFT. Essa simulação ajuda a estimar o tempo necessário para recuperar seu investimento inicial e atingir o pagamento máximo. Junte-se à próspera comunidade do Lutoday seguindo-nos em várias plataformas, mantenha-se atualizado com as informações mais recentes, notícias e anúncios sobre nossa revolucionária plataforma de jogos. Faça parte do futuro dos jogos no Lutoday.